Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, uma novidade aqui para vocês, o Banco Inter vai lançar conta global em breve, confira a publicação de João Victor Meni no LinkedIn essa conta que eles vão lançar é a mesma coisa que foi feito pelo Banco C6 e pelo Banco BS2 o Banco Inter é um dos poucos bancos digitais que libera pagamentos internacionais pelo Google Andesense por exemplo, favorecendo blogueiros e influencers, o Banco Digital Mineiro possui códigos SWIFT e IBAN e basta se cadastrar para receber entretanto, uma conta global pode ser útil para quem recebe muito do exterior além disso, tem o fato dela permitir compras de saques no exterior, na moeda norte-americana dessa forma, ao converter o saldo para dólar ou vice-versa, o consumidor não fica sujeito a flutuação da moeda estrangeira por fim, no landing page consta o seguinte em inglês, estamos nos tornando globais não há limite para simplificar a sua vida e você, o que acha de mais essa funcionalidade na conta 100% digital do Banco Inter? deixe seu comentário isso aqui foi super legal, está nas redes sociais do LinkedIn do Banco Inter ele já está avisando que vai lançar a conta global show de bola, está aqui mais alguma coisa aí aqui ele se refere, uma recente publicação de Victor Mene no LinkedIn deixa um cliente de suspense no ar sobre o lançamento da conta global do Banco Digital Mineiro tudo indica que teremos mais uma conta global como a do CCS Bank e a do BS2 recentemente anunciado pelo BS2 que deve ser lançado oficialmente amanhã esse aqui do BS2 foi aquela conta que eu fiz o vídeo mostrando a vocês que é a conta BS2 Empresas porque a conta BS2 Pessoa Física já tem conta global também agora só que ele lançou para a conta de empresa aí essa parte é nova essa parte daqui é para a conta Física Nova do Inter eu não sei se o Inter vai lançar para a empresa também com certeza a Física vai lançar a disputa desses bancos é muito grande e para disputar tem que estar a nível é isso aí gente, eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás, Moderninha X também se inscreva no canal, dê um joiazinho eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago as máquinas estão aí é só acessar o link Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás também flash LED, sistema operacional, Android show de bola a máquina, tá? eu também tenho parceria com a máquina Infinity Black quem quiser, eu deixo o link é só você executar a sua compra é só você executar a sua compra e ser feliz, tá? a máquina é muito boa também e é uma máquina que precisa de um CNPJ MEI, ou média empresa ou grande empresa e um conto empresarial hoje em dia você tem várias contas empresariais sem pagar nada se inscreva no canal, dê um joiazinho comenta e veja os comerciais para ajudar o canal Estamos junto! Tchau tchau a todos!